Quero manifestar meu apoio ao candidato a deputado federal Rogério Correia, por Minas Gerais. Rogério Correia foi um deputado atuante contra o impeachment fraudulento que resultou no golpe contra o mandato presidencial legítimo. E foi também militante exemplar do Lula livre e da recuperação da democracia no Brasil. Eleito deputado federal, ele foi relator da CPI denunciando o crime da Vale em Brumadinho. Destaque como o melhor deputado de Minas Gerais na defesa da educação, sobretudo em defesa do FUNDED. Foi coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, que teve papel fundamental na derrota da contrarreforma administrativa proposta pelo governo genocida. Em 2023, Rogério Correia estará ao lado de Lula na luta pela reconstrução do Brasil. No dia 2 de outubro, vote Rogério Correia 1313. Para governador, vote Alexandre Calil 55. E para presidente, você já sabe, vote Lula 13.